Quero te fazer uma pergunta Hoje temos Neymar na Champions League E aí eu queria relembrar Aquele jogo de 2011 Aquele pênalti que o Neymar bateu Numa partida contra o Atlético Paranaense O que você falou no ouvido do Neymar Aquele dia? Tu sabe que isso aí A única coisa que está me deixando famoso É isso aí, que eu não estou contando para ninguém Eu não posso falar isso Vai ficar no segredo então Não deixa baixo O Neymar naquele jogo Eu acho que ele fez uns 6 gols mais ou menos Foram 2 anulados Foi 4x1 ou 4x0 Não me engano Eu acho que estava no terceiro E aí Na realidade não tinha sido pênalti nele E eu fui Agora eu tenho que contar Já que meteram pressão Agora eu vou ter que falar Agora já era Aí na realidade eu fui falar Para o Neymar não precisa fazer Bate o pênalti para fora Bate para fora Já está 3x0 Para quem é que vai fazer Eu nem fui pênalti Não adiantou bater Ele fez o gol igual Eu acho que ele fez o pênalti nele Eu acho que ele fez o pênalti nele